Você achou que eu não ia voltar, né? Voltei! Não tinha como não estar aqui comemorando que a justiça acabou de quebrar os sigilos fiscal e bancário de Carlos Bolsonaro. Na verdade, não acabou de quebrar, não. A quebra foi feita em 24 de maio, só que a notícia só saiu hoje, ó. É pra comemorar. Não é sexta-feira, mas terçou. O que acontece é o seguinte. O Carlos Bolsonaro foi denunciado um esquema dele de rachadinhas, assim como o esquema do Flávio Bolsonaro. Só que o esquema do Carlos Bolsonaro não era de rachadinha, era de inteirinha. Por quê? Porque a matéria da revista Época foi aos assessores, funcionários fantasma do Carlos Bolsonaro e perguntaram Olha, o senhor trabalhou pro Carlos Bolsonaro no período tal, até o período tal? E aí são períodos de vários anos. E essas pessoas disseram Não, eu nunca trabalhei pro senhor Carlos Bolsonaro. Nunca fui na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Eu não. Só que essas pessoas estavam lotadas como funcionários do Carlos Bolsonaro e ganhando salários altíssimos na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Eram todos parentes da ex-esposa do Jair Bolsonaro, a Ana Cristina Valle. Essa Ana Cristina Valle é a mãe do Renan Bolsonaro que acabou de comprar uma mansão de 3,2 milhões de reais. Mas, assim, eles alugaram a mansão. Na verdade, a pessoa que comprou é um rapaz que mora na periferia de Brasília, 30 quilômetros do centro de Brasília. E ele mora numa casa pobre, mas ele tem uma mansão de 3 milhões. A história bem estranha dos Bolsonaro. E aí, o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a quebra dos sigilos do Carlos e, em 24 de maio, a segunda instância, segunda instância, não tem mais pra quem ele recorrer, autorizou as quebras de sigilo, não só do Carlos Bolsonaro, mas de outras 26 pessoas e 7 empresas. Ainda não sabemos quem são essas 26 pessoas, mas tem uma chance muito grande de que a Ana Cristina Valle, que é a ex-esposa do Bolsonaro, a mãe do Renan Bolsonaro, que mora com ele na mansão, também tenha tido sigilos quebrados. Olha, eu vou te falar. Tem muita prova. Tem, inclusive, áudio, que eu até mostrei aqui já no canal algumas vezes, de uma das ex-funcionárias fantasmas admitindo que o esquema da rachadinha realmente acontecia. A coisa vai ficar feia. E veja, esses sigilos foram quebrados em maio. Do Carlos, de 26 pessoas, outras 26 pessoas e 7 empresas. O Ministério Público, de maio até agora, já deve ter avançado muito nessas investigações. Já, já, veremos a prisão do Carlos Bolsonaro. E não tem essa de, ah, depende do Augusto Ares, depende de fulano. Não, não depende. Depende dos mesmos juízes que autorizaram a quebra de sigilo dele. E depende dos mesmos procuradores que pediram a quebra de sigilo dele. Porque o Carlos Bolsonaro é virador. Ele não tem foro privilegiado. A casa caiu. Vão dar o golpe de misericórdia em Jair Bolsonaro. Eu vou explicar isso tudo aqui, mas antes, um segundinho. Você fora Bolsonaro, quer ver esses bandidos presos? Inscreva-se aqui no canal. Agora, vamos falar das quebras de sigilo de Carlos Bolsonaro. Primeiro, contextualizar. Qual é o esquema? Como começou isso? Em 2019, ó, muito tempo atrás. Ó, como estavam cozinhando isso. A revista Época denunciou que havia um esquema de rachadinhas no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. Esse esquema acontece desde 2001. Ó, veja bem, coisa antiga que vai vindo até agora. Agora, alguns assessores foram lotados no gabinete dele de 2001 a 2009, outros de 2005 a 2011. Enfim, é um esquema que acontece já faz muito tempo. Tá. A revista Época foi na casa desses assessores. Por quê? Porque ele descobriu o seguinte, que algumas pessoas que estavam lotadas no gabinete do Carlos Bolsonaro eram parentes à ex-mulher do Jair Bolsonaro, Ana Cristina Valle, quando ela ainda estava casada com o Jair Bolsonaro. E aí descobriram que eles nunca tiveram crachá na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Aí eu posso até te falar uma coisa, estamos num contexto diferente hoje em dia. Hoje, principalmente depois da pandemia, é normal que muita gente faça home office. Só que em 2001, em 2001, alguém fazia home office, trabalhava pela internet? Não existia nem smartphone em 2001. Em 2005 também não. E aí algumas dessas pessoas moram em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Alguns moram lá no interior de Minas, outros no interior do Rio de Janeiro. Como é que eles trabalhavam na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro? A revista Época foi lá, o repórter foi lá perguntar pra eles. E aí aconteceu a grande surpresa, que eles falaram Não, eu trabalhei pro Carlos Bolsonaro. Eu? Não. Me tira disso aí, me tira. Não, não trabalhei, não tenho nada com isso. Teve um, um que é marido da ex-cunhada de Jair Bolsonaro, ou seja, marido da irmã da ex-esposa do Jair Bolsonaro, da Ana Cristina Valle, que ele falou Olha, isso me complica, eu nunca trabalhei lá no Rio de Janeiro. Só que ele trabalhou, não trabalhou ele, ele tava lotado no gabinete, ele tava contratado no gabinete. É dinheiro público. Pra quem não sabe, cada vereador, no Brasil, depende aí de cada Câmara de Vereadores, Cada vereador tem uma verba pra contratar assessores, todos os meses, e ele tem essa verba, vamos supor, 60 mil, 70 mil, 100 mil, dependendo da cidade, pra contratar assessores. Esses assessores são contratados pra ajudar o trabalho do vereador, pra ver as demandas da população, atender a população, ver onde ele tem que fazer alguma coisa, quando ele quer fazer um projeto de lei, ver se isso é constitucional, se não é, se já tem outra lei, enfim, assessoria. Pra população. O Carlos Bolsonaro fazia o quê? Ele lotava no gabinete dele, contratava, ele devia pegar os números dos documentos, e contratava familiares da esposa do pai dele, que era a Ana Cristina Valle na época. E aí esses familiares nem estavam sabendo, não era rachadinha não, era inteirinha, ele pegava todo o dinheiro. Aí ele contratou uma mulher, por exemplo, ganhando 7.900 reais. Ela jamais foi trabalhar, ela nem sabia que ela era contratada. Nove anos! Quer dizer, nove anos, 7.900 reais, entrando tudo na conta deles. Eles abriam provavelmente uma conta, não sei como era feito o esquema, mas eles conseguiam pegar todo o montante do dinheiro. Alguns sabiam do esquema. Alguns sabiam. Por exemplo, a ex-cunhada do Bolsonaro, ela foi pegando um áudio que eu até mostrei aqui no canal, em que ela falava, olha, eu ganhava tanto, eu devolvia 4 mil reais por mês, eu ficava com mil reais, mais ou menos mil reais, e tinha um primo lá, tinha um primo lá chamado dela, que ele não devolvia o dinheiro direito não, ele devolvia menos. Era pra devolver 6 mil, ele devolvia 2 mil, 3 mil, aí o Jair Bolsonaro ficou bravo e demitiu o rapaz. E aí quando você vai ver, você vê que realmente a história bate, o tempo que ela falou bate, porque o rapaz realmente foi contratado e realmente ele foi demitido e realmente ele nunca teve que achar. Só pra você ter ideia de como era o esquema. Esse esquema acontecia no gabinete do Flávio, do Carlos e do Jair Bolsonaro. O que acontece é o seguinte, Flávio Bolsonaro foi investigado, mas como ele virou senador, ele alega que ele tem foro privilegiado, ele não pode ser investigado na primeira ou segunda instância. É o que acontece, o caso foi pra segunda instância porque ele era deputado estadual na época, ele alega que ele tem que ter foro de deputado estadual no mínimo, ou seja, no mínimo ele tem que ser investigado pela segunda instância. O Flávio Bolsonaro meio se ferrou. Por quê? Porque na segunda instância são três desembargadores, na turma lá do TJ, do Tribunal de Justiça, e dois estavam a favor dele, só que uma desembargadora mudou de lado e agora tem dois contra ele. E aí o processo dele voltou a andar. Aí o Noronha, João Noronha, o Otávio Noronha é o ministro do STJ que o Jair Bolsonaro disse que quando viu foi amor a primeira vez, até fez coraçãozinho e tudo mais. E o Flávio Bolsonaro é muito amigo do filho desse ministro do STJ. Ele deu uma liminar na semana passada, ele, só ele, paralisando de novo a investigação até que o STF julgue se ele tem foro privilegiado ou não. Quer dizer, tá paralisado a investigação. Tinha voltado, voltou por algumas semanas, mas paralisou o processo dele de novo. Ok. Então o Flávio falou, ó, eu tenho aqui amigos no STJ, comigo tá mais ou menos ok por enquanto. Até o STF talvez meter uma bomba neles. Ou não. Então, tá, talvez não porque o julgamento sobre o foro privilegiado dele não envolve só o Flávio, envolve casos no futuro de outros políticos. Então tem uma chance muito grande do STF votar a favor do Flávio, não pelo Flávio, pra salvar outros lá na frente. Só pra que você saiba, eu já falei sobre isso aqui no canal com mais detalhes em outros vídeos. Aí, o caso do Carlos é diferente, porque é o mesmo esquema, tem as provas, tem áudio provando e, pior, tem os depoimentos pra, pelo menos pra revista Época, por enquanto, dos familiares dizendo, eu nem sabia que eu tinha sido contratado. Quer dizer, não é rachadinha não, é inteirinha, é roubo de dinheiro público na cara dura. A casa vai cair pro Carlos. Por quê? Porque o Ministério Público meio que cozinhou isso em banho-maria. E desde 2019 até agora, não fez nada. Não fez nada. Investigando pouco, pouco a pouco. E agora, só em maio, é que os sigilos dele foram quebrados. E aí, de maio até agora, passaram três meses. Eu vou te falar. A partir do momento que o sigilo é quebrado, demora entre uma semana e duas semanas pra chegar no Ministério Público. Então, chegou em maio ainda, ou comecinho de junho. Aí, comecinho de junho, julho, agosto, o Bolsonaro começou a falar de golpismo, golpismo, golpismo. E veja bem, quando o sigilo é quebrado, o Carlos Bolsonaro não ficou sabendo. Ele ficou sabendo hoje. Então, hoje, eu vou dormir muito bem, ainda mais depois da comemoração. Então, você, eu espero que o diga muito, muito bem também, mas o Carlos Bolsonaro, que já dorme à base de remédios, olha, ele vai ter uma péssima noite hoje. E aí, o que acontece? Ele descobriu também agora, não só ele, 26 pessoas, provavelmente, eu vou te falar, os sigilos que foram quebrados. Todos os familiares da ex-esposa do Bolsonaro. Olha, 99,999% de chance de que também quebraram os sigilos da Ana Cristina Navalha, que é a ex-esposa do Jair Bolsonaro, e quebraram de todos os assessores que ele teve naquela época, entre 2001 até 2014, 2015. E aí, eles vão pegar esses sigilos, e eu vou falar porque isso aconteceu na investigação do Flávio Bolsonaro. Eles vão verificar, o dinheiro entrava na conta deles, em alguma conta deles, porque não tinha como eles receberem sem ser na conta deles, e aí esse dinheiro saía de alguma maneira. E aí, eles vão pegar, na Câmara dos Vereadores, pra qual conta a Câmara pagava os salários dessas pessoas aqui, que já disseram que não trabalharam jamais pro Carlos Bolsonaro, e que jamais tiveram crachá da Câmara dos Vereadores, não moram nem no Rio de Janeiro. Só pra você ter ideia do que tá acontecendo. Aqui, ó, Porto Alegre, crimes do Bolsonaro sendo denunciados. Fora Bolsonaro Fora Bolsonaro Excelente esse vídeo, todo mundo lá olhando, e o carro de som denunciando os crimes do Bolsonaro. Nesse dia rodou 4 horas em Porto Alegre, e essa semana a gente vai bater a meta de rodar em 10 cidades. Quem quiser apoiar embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, no primeiro comentário eu deixo o Pix, PicPay, as minhas outras redes sociais e o link do Spotify da Música Fora Bolsonaro pra você baixar. Falou!